Saiu o concurso do MP São Paulo 2022. Se você está desesperado ou desesperada com matemática e raciocinológico, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar o que cai de matemática e raciocinológico no MP São Paulo. Opa, eu sou o Renato. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu vou te mostrar exatamente o que você tem que estudar, aquilo que cai, para você não perder tempo na prova do MP São Paulo. Mas antes da gente começar, baixa o material da aula para você acompanhar e ter tudo anotado para você seguir. Choribola? Olha só, vamos lá. O que cai de matemática e raciocinológico no MP São Paulo? Galera, antes de saber o que cai de matemática e raciocinológico no MP São Paulo, lembre que você não pode continuar estudando pelo jeito errado, com o método tradicional, que te enche de teoria e não foca no que você precisa para passar no concurso mais rápido. Afinal, família, vão ser 16 questões de matemática e raciocinológico na prova de oficial de promotoria 1 e 10 questões de raciocinológico na prova de analista de promotoria 1, que vão decidir quem vai passar e quem vai esperar o próximo concurso para tentar a sorte. Cara, é muito importante que você mande bem, porque todo mundo vai correr para as outras matérias. E, cara, quem mandar bem nessa vai detonar, vai passar nesse concurso como Yasmin, que você vai ver no nosso aluno. Choribola? Galera, outra coisa. Você deve estar pensando assim, mas o que eu preciso para passar... Deixa eu deixar aqui a tela. Mas o que eu preciso para passar no concurso mais rápido? Calma, fica nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar, beleza? Fica tranquilo, vem comigo que eu vou te mostrar. Agora, desvendando o que cai de matemática e raciocinológico no edital do MP São Paulo. Tenho que falar uma coisa para vocês. O conteúdo programático de oficial e de analista é o mesmo no raciocinológico. Eu sei que no oficial eles botaram matemática e raciocinológico, no outro só raciocinológico, mas o conteúdo é o mesmo, tá? O conteúdo, os tópicos do edital são os mesmos. Agora você tem que saber o que é. Porque você... O que acontece? O aluno vai tentar estudar sozinho e aí ele olha, meu Deus, o que é isso? Lógica, proposições, conectivos, equivalências, quantificadores e praticados. O que eu tenho que estudar? Aí ele joga no YouTube isso aqui, opa, sai fora. Ele joga... Tô uma ligação aqui porque vai direto. Ele joga no YouTube isso aqui e vem milhares de coisas. E aí gera mais confusão, mais ansiedade. Você vai ver que vai ficar de fora do concurso. Então vamos lá. Lógica, proposições. Isso daqui, o que que tu tem que estudar? Ó, tem coisa que não tá escrita aqui. Você tem que estudar as proposições, tá? As proposições simples e compostas, tá bom? Tem que estudar isso. Proposições simples e compostas. Você tem que estudar negações das proposições. Antes das negações, né? Deixa eu até botar aqui. Você tem que estudar tabela verdade. Tem que estudar. Não tem jeito. Tem que estudar talhola verdade. Não vai ter pra onde fugir. Vai ter que estudar tabela verdade. Você vai ter que estudar, ó. Olha quanta coisa que não tá escrita ali. Negações. Negações. Vai ter que estudar equivalências lógicas, que tá escrito ali, né? Essa parte, quantificadores e predicados, é você estudar todo, algum e nenhum. Especial às suas negações, tá? E nenhum. São os quantificadores, tá bom? E a lógica dos predicados. Beleza? Olha quanto você tem que estudar. Agora, no item 2. Conjuntos e suas operações diagramas. Isso daqui, conjuntinho, diagramas, lá da Tietê-Teta, é bem claro, né? 3. Números inteiros, racionais e reais e suas operações porcentais. Cara, quando ele bota números inteiros e racionais aqui, vale ressaltar do quê? Do MMC e MDC. Tudo bem que a FGV não costuma cobrar muito. Vale ressaltar as frações, tá? Frações. Números reais, cara. Intervalos numéricos. Tem uma questão que caiu recentemente na FGV, trabalhando a ideia de intervalos numéricos de diferença, tem que saber, e as operações dele, tá? E porcentagem, tu já sabe. Aqui, ó, olha o perigo. Proporcionalidade direta e inversa. Cara, o que eu tenho que estudar? Cara, aqui, olha só. Você tem que estudar razão. Você tem que estudar proporção. Essa é a diferença de você ter um direcionamento. Você tem que estudar regra de 3, divisão proporcional, tá bom? Isso tudo. E eles cobram, tá bom? Divisão proporcional. Você tem que estudar... Vou até sair daqui, pra deixar só a tela, pra você ver melhor. Você tem que estudar regra de 3, simples e composta. Composta, tá bom? Tem que estudar isso. Show? Aqui, medidas de comprimento. Área, volume, massa e tempo. Cara, aqui você estuda sistema de medidas. O sistema legal de medidas, tá? Você estuda também área, especialmente do quadrado e do retângulo. E você estuda volume, especialmente do paralepípedo e cubo. Show de bola? Você estuda isso. Maravilha? Vamos lá, que ainda tem mais coisa do edital. E essa parte aqui, meu Deus? Você lê, lê, lê e não sabe. Olha, estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos, eventos fictícios, dedução de novas informações, das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Renato, o que é isso? Calma, amor. Olha pra cá. Aqui, deixa eu até voltar. Aqui, você vai estudar associações lógicas. Isso daqui tá tudo aqui dentro. Associações lógicas. Aqueles probleminhas, onde você monta uma tabela, né? A gente ensina no curso. Você vai estudar verdades e mentiras. Basicamente, vem isso daí. Show de bola? Verdades e mentiras. Basicamente, isso vem daí. Tá bom? Sete. Compreensão e análise da lógica de uma situação utilizada as funções intelectuais. Assessorcio verbal, matemático, sequencial, reconhecimento de padrões, orientação espacial e temporal, formação de conceitos. O que você pode tirar daqui? Daqui, o que você tem que estudar? Você vai estudar o que nós chamamos de Teorema do Azarado também. Do Azarado. Que é o princípio da Casa dos Pontos, que nós chamamos. Você vai estudar as sequências. Essa parte de raciocínio matemático, essas coisas todas, tem matemática. Então, você já estuda aqui. Ficou meio redundante, né? Tá bom? Você vai estudar também orientação espacial, que está claro. E o que é orientação temporal? Orientação temporal são os famosos calendários. Calendários. Você tem que estudar. Beleza? Compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas. Isso daqui, galera, compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas, pode aparecer o tempo todo. Tá bom? Pegar a porcentagem, por exemplo, e tirar de um gráfico, de uma tabela. Então, essa parte está ligada a todo outro conteúdo. Tá bom? Problemas de lógica e raciocínio, está tudo ligado lá atrás, entre os problemas do primeiro grau que podem cair. Beleza? Então, é isso que você tem que estudar. Maravilha? Você tem que estudar isso. E aí? Imagina só, chega na prova e cai essa questão aqui. Até esse momento, você sem ter, estudando pelo método tradicional, provavelmente você viu que o edital saiu e já pensou logo em comprar um curso com todas as matérias. Ou até comprou, mas viu que matemática vai sofrer. Por quê? Lá está o método tradicional, que é o jeito errado de estudar matemática. Por que o jeito errado? Porque ele te foca na teoria e não foca no que tu precisa. Ah, o que eu preciso? Fica comigo que eu vou falar. Aí você lê, ó. Flávio é engenheiro e seu salário é constituído de duas partes. 60% do valor bruto refere-se ao trabalho do escritório e 40% pelas visitas às obras. Flávio foi promovido. Com isso, a parte do seu salário referente à visita às obras teve aumento de 100%, mas a outra parte permaneceu igual. Sobre o novo salário, a parte relativa ao trabalho do escritório representa aproximadamente. Aí você, cara, é porcentagem, mas eu não sei nem por onde começar, meu Deus! Aí você sai e fala, Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Calma, galera. Porque eu vou te mostrar agora. Vou responder aquela perguntinha lá do início. Mas o que eu preciso para passar no concurso mais rápido? Galera, você precisa da tríade do método MPP. Mas, Renato, o que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do zero e gabaritar a matemática e racionalismo no MPP São Paulo em apenas sete semanas. Mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio nessa matéria, como Yasmin fez. Olha Yasmin aí, ó. Eu saí de duas aprovações para ser aprovada com 90% de acertos no TJ São Paulo usando o método MPP. Yasmin, opa, deixa eu sair aqui, usando o método MPP. Yasmin, aluna do grupo dos 5% aprovado no TJ São Paulo. Ela participou do MPP Cast, que é o podcast do Matemática para Passar, contou a sua história. Depois vejam, o link está na descrição. Beleza? Muito bom, né? E aí? Que negócio é esse de tríade do método MPP? Como eu falei, são três técnicas que vão te levar do zero ao gabarito. A primeira técnica é o método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas. E por que o nome é método dos 50? Uma vez que você aprende a interpretar, você já tem no mínimo 50% da questão na sua mão. Beleza? Aprende a interpretar. Qual é a segunda técnica? Técnica R. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a maneira correta de estudar, qual macete, qual técnica você vai resolver, vai usar para resolver muito mais rápido do que você já viu na sua vida. Resolver. E a terceira técnica é, você deve estar pensando, pô, beleza, aprenda a interpretar, aprenda a resolver. Como é que eu chego na prova e bato o olho na questão e já sei o que ela está pedindo? Aí entra a técnica 2080, que é a parte muita prática. O que é a técnica 2080? 20% do tempo a gente está na teoria e 80% no exercício. No curso do MP São Paulo, tudo assim. Com isso, você destrava a sua aprovação, como a Yasmin fez, que saiu de duas reprovações, para ser aprovada com 90% de acertos, no TJ de São Paulo. Tá? Então vamos lá. Ela gabaritou a ciência lógica. Se eu não me engano, ela errou uma de matemática. Então vamos lá, família. Vamos refazer essa questão usando o método? A partir de agora, você vai, sempre que for começar a resolver uma questão, você vai começar usando o método dos 50. O que é o método dos 50? Galera, é sublinhar para interpretar. Então vem comigo. Flávio é engenheiro e seu salário é constituído de duas partes. 60% do valor bruto refere-se ao trabalho de escritório e 40% pelas vistorias às obras. Flávio foi promovido. Com isso, a parte do seu salário referente à visita às obras teve aumento de 100%. Mas a outra parte permaneceu igual. Isso aqui é muito importante, tá? Sobre o novo salário, a parte relativa ao trabalho de escritório representa aproximadamente... Opa, problema é de quê? Porcentagem. Interpretei. Show de bola? Porcentagem. Agora que eu interpretei, galera, eu já tenho um norte, eu tenho que resolver. E para resolver, a gente usa o quê? A técnica R. É a segunda técnica do nosso método. O que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. Porcentagem. Como essa questão não deu nenhum valor, eu vou botar, eu vou usar o método do coloca o 100. Toda questão de porcentagem que não dá nenhum valor, o que a gente faz? Coloca o 100. Como assim coloca o 100? Você vai botar que o salário dele é 100. Como assim o salário dele é 100, Renato? Vamos lá. Você tem o salário antes e depois do aumento. Vem comigo. Ó, o salário antes do aumento. Como é que é o salário antes do aumento, pessoal? Salário antes do aumento, eu vou botar que o salário é 100. E desse salário, aí entra, vamos fazer a ramificação. O que é ramificação? Você desse valor, tirar as setinhas. Ó, você tem o que é do escritório e o que é da obra, correto? Ele fala que 60% é do escritório. Cara, 60% de 100 é 60. Por isso que a gente bota 100, tá? E 40% é da obra. Então, obra é 40. Show de bola? Flávio foi promovido. Com isso, a parte do seu salário referente às obras, teve aumento de 100%. Opa, legal. Vamos lá, vem comigo. Teve um aumento de 100%. Agora, vamos botar aqui o salário. Não vou fazer essa divisão, não. Agora, eu vou botar o salário depois do aumento, ó. Salário depois do aumento. O salário depois do aumento, ele vai mudar, correto? Mas, onde teve o aumento, galera, foi só na parte o quê, galera? Na obra. Cara, na obra era 40, correto? Se vai aumentar 100%, ou seja, vai aumentar 40, porque aumentar 100% é aumentar o salário mesmo. Ou seja, vai passar a ser 80. E a parte do escritório vai continuar sendo a mesma, 60. Logo, o novo salário vai ser 140, que é o quê? 80 mais 60. É só somar. Show de bola? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo aí. Maravilha. Agora, família, o que eu vou fazer? Ele quer saber do novo salário a parte que cabe ao escritório. Ele quer a parte do escritório. Beleza, ó. Regra de três, sempre. Está preparado? O total é 140, que é 100%. e o escritório é 60, que é x%. Show de bola? Zero trauma. Multiplica cruzado, por favor. Aí vai cortar o zero. 14 vezes x dá 14x. 6 vezes 100 dá 600. Logo, x é 600 divididos por 14. Agora, ó, presta atenção. Na hora de... Pega isso daqui, que é muito poderoso. Na hora de você dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Por quê? Ó, aqui vai ser 60. Aí você fica pensando, ah, é 2, é 3, é 4? Cara, não precisa. Olha o primeiro número na letra A. Só o primeiro número é 3. Na letra B é 3. Na letra C é 4. Na letra D é 4. Na letra E é 4. Então, ele só pode ser 3 ou 4. Correto? 3 ou 4. Então, vamos lá. 14 vezes 4. 4 vezes 4, 16, 56. Vai ser o 4 aqui. E resta 4. 40, ó. Eu já elimino a letra A e a letra B. 40. 1, 3 ou 5. Lembrando que é aproximadamente. Ó, 1 não vai dar, vai ficar longe. 5, quanto é 14 vezes 5, galera? 14 vezes 5 já vai dar. 70, né? 70. Então, só pode ser quem? 3. Correto? Por quê? Ali só pode, só vai poder ser 3, gente. Porque 14 vezes 3 dá... 3 vezes 4, 12. 42. Como ele falou aproximado, né? Então, isso daí é aproximadamente quanto? 43%. Marco V da vitória, letra D. Show? Na real ali, deixa eu até aparecer aqui pra falar com você. Na real ali, é o 2. Mas, como ele falou aproximado, a gente já vai direto. Pegou a visão? Viu? Como ter essas manhas, vamos dizer assim, ter essas técnicas vai te ajudar absurdamente a passar no concurso. E, ó, se você quer ter acesso ao passo a passo desse método pra sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas matemática e raciológica na prova do oficial de promotoria ou analista, então você precisa do nosso curso. Eu quero te mostrar aqui, você que tá aqui, o nosso curso, tudo que você vai ter acesso. Se você vem aqui ver o que cai, gostou de ter resolvido essa questão, beleza, pode parar por aqui, quer continuar gratuito, continua aqui com a gente. Mas, se você entendeu que pra passar nesse concurso você precisa mandar bem nessas questões de matemática e raciocínio lógico, fica aqui, porque esse é o curso que vai te levar do zero ao gabarito. Você vai ter no nosso curso um curso de matemática básica, não é igual os cursos que já jogam a matéria e não querem saber, a gente te dá toda a base antes. Você vai ter o módulo de matemática pro MP São Paulo completo, com todos os conteúdos, o módulo de raciocínio lógico pro MP São Paulo completo, com todos os conteúdos. Ah, se eu tiver uma dúvida, vai ter o suporte do aluno pra tirar dúvida das questões, das aulas e das questões abaixo de cada aula. Aí vai ter um curso de exercícios da FGV com mais de 150 questões comentadas em vídeo. Vai ter um CTP-FGV, centro de treinamento de prova com 100 questões. O que é o centro de treinamento de provas? A gente pega a prova na íntegra e resolve. SEX, o que é o SEX? A gente faz questões, exercícios da FGV separado por assuntos. Vai ter cinco simulados no sistema Training Time, o que é isso? Simulado com tempo, eu vou mostrar tudo, eu vou mostrar o curso por dentro, fica aí, tá? E você vai ter, aqui a cereja do bolo, o cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico no MP São Paulo em apenas sete semanas. Você vai ter um cronograma pra seguir as aulas, assistir a aula. Você vai assistir essa aula, essa aula na sequência, pra você sair do zero e gabaritar. E aí, você vai ter mais seis meses de acesso, tá? Deixa eu sair daqui. Você vai ter mais seis meses de acesso, ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Deixa eu mostrar aqui o site por dentro pra vocês, tá bom? Ó, vou mostrar aqui o site por dentro pra vocês. Deixa eu mostrar, deixa eu botar aqui o site agora, pra vocês. Vamos lá. Ó, esse daqui é o nosso site, quando você chegar, você vai entrar aqui. Após, você pra acessar o teu curso, você vem aqui, ó, já sou cliente área do aluno, após ter comprado. E vai digitar o seu e-mail aqui. Digitar o seu e-mail e a senha que você usou pra comprar. Beleza? Então, é o seu e-mail e a senha. Aí, você vai entrar... Opa, calma aí, você não passou a acessar, tá doido? Você vai entrar aqui em acessar meus cursos, tá? E aí, você aqui tem o meu, tem vários, mas no teu vai estar só lá no MP São Paulo. Aí, você vem em vídeo-aulas. Maravilha? Olha como é simples, ó. Você vem aqui em introdução ao curso. Aqui, nós te damos todo o norte, tá? Do que você vai pegar e fazer, tá? Inclusive, vai trocar aqui a aula de... O cronograma do curso vai estar aqui. Beleza? Vai ter a aula de introdução ao curso, mostrando o método do MPP pra vocês. O cronograma de estudos. E vai ter tudo aqui. Show de bola? Aqui, ó. Mas já tá ali pra você. Ó, o que vai acontecer? Se você tiver alguma dúvida, o suporte da dúvida fica aqui, abaixo de cada aula. Você vem, ó, dúvida na aula, tal, especifica. Ah, olá, gostaria de dúvida, blá, blá, blá. Você pode mandar arquivo, ó. Escolher arquivo, você clica aqui. Escolhe um arquivo, pode ser PDF, pode ser doc ou PDF. E enviar. Aí, você vai ter enviado a sua dúvida, mas calma. A dúvida só chega pra gente após chegar essa mensagem. Seu e-mail foi enviado com sucesso. E aí, você, até 72 horas úteis, a gente te responde, tá bom? E até 72 horas úteis, a gente te responde. Como assim? Ah, mas 72 horas úteis... Ah, pô. Por quê? Se você mandar no sábado, a gente só vai responder na segunda. Por isso. Mas a gente sempre responde antes, tá bom? E aí, você vai ter, ó. Olha a organização. Já tá na ordem. O cronograma tá aqui. Mas, como eu falei, vai entrar na aula de introdução ao curso. Vai ter um vídeo explicando. Mas aqui, ó. Baixa aqui o cronograma. O cronograma tá aqui, ó. Do zero ao gabarito em sete semanas. Apenas em sete semanas. Semana 1. Tudo que tu tem que fazer. Semana 1, só seguir o método, ó. Você vai, dia 1. Módulo, ó. No módulo de raciocínio. Dia 1. Estruturas lógicas. Revisão das aulas. Da lógica. Revisão das aulas. Definição de proposições. Tabela verdade. Equivalência lógica. Negação. Tudo direitinho pra você sair do zero e gabaritar essa bagaça. Tudo certinho pra você sair do zero e gabaritar essa bagaça. Depois, ó. Raciocínio lógico tá aqui, ó. Você vai ter as aulas. Por exemplo, você vai ter a aula. Vai olhar no cronograma. No módulo de raciocínio lógico. Você vai ter aqui. Parte 1. Mas isso tudo eu ensino na aula de cronograma ou curso. Como seguir. Você clica aqui. Vai abrir a aula. Você tem o material da aula pra assistir. Ah, o material da aula. Pá, pá, pá. Pra você acompanhar em PDF, tá? Tem tudo isso, tudo isso, tudo isso. E ao final de cada assunto, você tem o estudo dirigido. Que são questões, uma lista de exercícios em PDF comentadas pra você. Com o nosso método. Tudo aqui. Bonitinho do jeito que tu viu na aula. Esse curso tem mais de 500 questões resolvidas em vídeo com vocês. E vocês têm esse cronograma que dá pra bater pra sair do zero. Aí tem matemática básica. Toda matemática básica. Repara, antes de você cair pra matemática, você vai passar pela matemática básica. Aqui já tá na ordem. Depois tu vai pra matemática. Isso tudo já tá na ordem do cronograma. Depois você vai pro sexe FGV. O que é o sexe FGV? É o curso de exercício. Olha aqui, ó. Negação das proposições. Parte 1, ó. Tá aí, ó. Você vem. Tem o material da aula. Tem o resumo da aula. Pra você. Tudo aqui. Lindo, 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 lindo. Pra você sair do zero e gabaritar. E aí depois, você vai pro CTP, FGV. Tá tudo na ordem. Os simulados. Tem correções de prova. Tem imersão. A MP São Paulo que a gente fez. E aulas extras. Aulas do YouTube entram aqui. Pra você revisar mais ainda. Então, esse curso tá pronto pra você, pra te levar do zero ao gabarito. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo, Renato? Olha pra cá, família. Se você somar tudo que tem aqui, tudo que tem no curso, o seu investimento seria de 1.716. Mas hoje, o teu investimento vai ser apenas 12 de 30,72 ou 2,97 à vista. Beleza? Aproveita e compra agora. Olha, o link tá aqui na descrição. Ou qualquer coisa, enviou uma mensagem pro Júlio nesse número de WhatsApp. 97029-9443. Fala com o Júlio no WhatsApp. Vê a mensagem. Quero. MP São Paulo nesse WhatsApp. Que o Júlio vai te responder. Beleza? 12 vezes é no cartão. Você pode parcelar em menos. 2,97 à vista no cartão ou no boleto. Show de bola? Então, eu tô te aguardando aí pra gente sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Beleza? Agora, você sabe o que cai. Você viu que existe um método focado no que você precisa, que é interpretar e resolver em muita prática pra sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. E você viu também que existe um curso que te leva do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. O link tá aqui na descrição. Beleza? Esse foi o vídeo. Espero ter te ajudado tirando suas dúvidas. Se tu curtiu, já deixa o teu like aí. Inscreva-se no canal e ative as notificações pra receber mais conteúdos como esse. Um grande beijo. Tô ficando por aqui. Esse aqui é o Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás. A matemática é sua aliada. E a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Um grande beijo. Até uma aula lá no Grupo de 5% no curso da MP São Paulo. Tamo junto.